Em Marrocos, cerca de 13 milhões de eleitores estão inscritos para as eleições legislativas antecipadas que se realizam hoje, às quais concorrem 30 partidos e movimentos. Apesar da proibição de sondagens, os analistas admitem que a vitória vai ser disputada entre o Partido da Justiça e Desenvolvimento, Islamita Moderado, o Partido Istiqbal do Primeiro-Ministro Abbas El Fassi e o RNI do Ministro da Economia, Salaheddin Mezouar. Também, segundo analistas, estas eleições poderão ser o início do fim da anemia política em que vive a maioria do eleitorado. As últimas eleições legislativas no país, em 2007, não conseguiram atrair às urnas mais do que 37% dos eleitores. Este é o primeiro ato eleitoral desde que, em julho passado, os marroquinos aprovaram em referendo as alterações constitucionais de reforço às instituições democráticas propostas pelo rei Mohamed VI. Uma reforma instituída quando todos os regimes autocráticos vizinhos de Marrocos ameaçavam ruir no seguimento dos movimentos pró-democracia que se espalharam a partir de dezembro de 2010 pelos países da África do Norte e do Médio Oriente.